E a disputa pela vaga do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal já começa a revelar nomes. O ministro deve comunicar oficialmente à presidência do Supremo nos próximos dias a aposentadoria compulsória em razão da idade dele. Ele que completa 75 anos no dia 11 de maio. A Yasmin Costa tem as informações pra gente. A disputa pela primeira nomeação que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer ao Supremo Tribunal Federal desde que ele voltou ao Palácio do Planalto já começa a movimentar os bastidores. Em maio deste ano, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, ele se aposenta porque completa 75 anos. Na disputa, alguns nomes já aparecem, como por exemplo, o advogado Cristiano Zanin, que é o representante de Lula em algumas questões envolvendo tribunais. E também o advogado Manuel Carlos de Almeida Neto, que é ex-chefe de gabinete do próprio ministro Ricardo Lewandowski. Além desses dois advogados, ministros do Superior Tribunal de Justiça, como o ministro Luiz Felipe Salomão, o ministro Mauro Campbell e também o Benedito Gonçalves, eles também aparecem ali como cotados. A cadeira de Ricardo Lewandowski, ela é considerada estratégica para o Palácio do Planalto porque o ministro tem uma boa interlocução com o governo e ainda relata uma série ali de processos que interessam ao executivo. O magistrado é responsável, por exemplo, por processos relatados, relacionados, melhor dizendo, à Operação Spoofing, de onde saíram ali, passaram anulações e condenações do presidente Lula. Até por isso, o ministro Ricardo Lewandowski deve ser consultado pelo Planalto sob o nome que vai ocupar a sua vaga. O ministro Ricardo Lewandowski trabalha pela escolha de Manuel Carlos de Almeida Neto, que atuou como secretário-geral do STF durante a presidência de Ricardo Lewandowski entre 2016 e 2018 e que foi, inclusive, chefe de gabinete dele. Os ministros do STF, para a gente lembrar, eles são nomeados pelo presidente da República depois que passam por uma sabatina do Congresso Nacional. Inclusive, eles precisam se aposentar de forma compulsória depois que completam 75 anos. De Brasília, Yasmin Costa. Bilhela, esse tema que a Yasmin trouxe para a gente, nós vamos ter dois ministros se aposentando compulsoriamente agora em 2023. Além de Ricardo Lewandowski, que foi o destaque que ela deu, essa aposentadoria compulsória acontece em maio. Teremos ainda a atual presidente da corte, Rosa Weber, que se aposenta em outubro, porque também completa 75 anos. E aqui eu me lembro que há já movimentações no Congresso Nacional para que aquela PEC que fixa o mandato de ministros em oito anos avance. É uma PEC que foi apresentada em 2019, não avançou e agora esse tema deve voltar à tona, deve voltar a ser discutido com mais ênfase pelos deputados e senadores. Ou não? Qual é a sua opinião? Olha, Lívia, eu vejo que sim, especialmente agora que estamos passando já por aquele período mais turbulento e de fato em um período de grande turbulência política, de grande efervescência política, talvez não fosse o caso de se falar nisso. Mas agora que já passamos, é um tema importante sim de ser discutido. Eu pessoalmente, há muito tempo, sempre defendi e há uma série de países no mundo, Espanha, Portugal, que tem mandatos fixos para os seus representantes das cortes constitucionais. Então, eu vejo que isso é bom, é salutar, é importante até para que haja uma renovação. Então, é natural que nesse momento, onde tenhamos aí uma renovação de dois nomes, que seja algo que venha a ser debatido com maior ênfase sim.